São nove mil palhaços no salão O palhaço que é, é doce ilusão Sonho de criança, pura emoção De preto e amarelo, pintou meu amor Hoje tem santa mente, tem sim senhor Que confusão, que confusão Meu Deus do céu, foi travessura dos diabos O povo irreverente, do reino festeada A fonte encantada aplaudiu Na feira encena a arte O céu de estrelas ilumina o chão Espalha por todas as partes Sorrisos pela multidão Assina meninos de qualquer idade Suspense, o show começou Montado na felicidade Sujo palhaço, o circo chegou Alô, 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 criançada Vai ser palhaçada Quero ver você feliz Tô com a malhota, virulita Se chorar, faço careta Pra voar, plateia, pé de risco Alô, 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 criançada Vai ser palhaçada Quero ver você feliz Tô com a malhota, virulita Se chorar, faço careta Pra voar, plateia, pé de risco Tá certo ou não tá? Eu vou gargalhar Oh, quanta alegria Divino o dom do Luiz É carnaval Na festa do gesta, a folia A cara branca, o pastelão A cara pintada, a voz de uma nação Sou... Salte-banco brasileiro Mequique do ano inteiro Quem bate lá me faz me rir Acorda Esquece a tristeza e vem cantar Pelo telefone mandar avisar O palhaço que é É ladrão de mulher Ai, tem samba no pé O palhaço que é É doce ilusão Sonho de criança Pura emoção De verde amarelo Pintou meu amor Hoje tem São Clemente Tem esse senhor O palhaço que é É doce ilusão Sonho de criança Pura emoção De verde amarelo Pintou meu amor Hoje tem São Clemente Tem esse senhor Que confusão Meu Deus do céu Foi travessura dos diabos O pôr em reverente O pôr em preciada A pôr de encantada Aplaudiu Na feira, isso era arte O céu de estrelas Ilugna o chão Espalha por todas as partes Sorrisos E a multidão Vacina meninos De qualquer idade O espécie O show começou Montado na felicidade Surge o palhaço Olha o circo Olha o circo Olha o circo Salve o amor Alô Alô Que ilumina sem chorar com a cigareta Pra tua plateia pede piso Mas é como tá, eu vou cargalhar Oh, quanta alegria Que vindo o dom do que é carnaval A festa do checafonia A cara branca, o pastelão Cara pintada, voz de paração Sou saltimão do brasileiro Querido ronqueiro Quem apelar me faz te rir Adora Encher-se a tristeza e vem cantar Pelo telefone mandar avisar O palhaço que é Ela não te mulher Mas tem samba no pé É doce ilusão Sonho de criança Pura emoção De verde amarelo Pintou, meu amor Hoje tem samba no rei Tem sim, senhor O palhaço que é É doce ilusão Sonho de criança Pura emoção De verde amarelo Pintou, meu amor Hoje tem samba no rei Tem sim, senhor É o som do bem 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 O que é isso?